E fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fox, com uma notícia muito boa, como vocês podem ver aqui, na versão que acabou de sair, versão 0.11.0, alfábule de 8. É só pra avisar isso galera, e pra falar de algumas notícias, me disseram que a única coisa que mudou é que acrescentou o ovo do Magma Cube, e também estão me falando, eu ainda não testei, eu ainda não testei, do Portal do Nether, eu ainda vou testar galera. E quando eu estiver testando, eu trago pra vocês o vídeo, vou deixar o link do Minecraft aí na descrição, então galera, fui!